E aí Manucas, esse é o novo faz chinelo. Ok, ok. Faça o teu trabalho. Até já! Oba! Dá as penhas! Sim, você, por favor! Tá atento! Olha, meu camarada! Não lhe faz penha aí! Ok? Ó, meu camarada! Isso tá coerado! Tem que prestar bem atenção, não tu limpas, ok? Tá bem, tá bem! Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso ligar também! Eu preciso ligar! Meu Deus! Alô, tá tudo bem? Eu fui pro hospital e eu tô grave e eu não sei o que que eu vou fazer! Como assim? Um filho é quem? Tu sabes que a única pessoa que eu tinha eras tu! Não vás assumir essa criança como? Tens que assumir! Tu sabes que eu não tenho condições pra sustentar essa criança! Eu não vou criar ela sozinha! Não vás assumir! Tu vás ver o que eu vou fazer contigo se tu não assumir! Tu tens que assumir essa criança! Tens que assumir! Alô? Não véssico! Não véssico! Eu vim da de clima pro Aparte! Eu não sei o que que eu vou fazer! Eu não sei o que que eu vou fazer! O que é isso? Não precisa, é um pouco ruim. Família, eu peço desculpa por tudo que eu vos causei. Eu não queria que fosse assim. Mas aconteceu, eu evitei tanto, tentei, mas não consegui. Vocês vão ficar bem, senhor pai. Acho que o futuro se causa muita dor, muito sofrimento. Eu sei que quando vocês lêem essa carta, eu já não estaria aqui. Mas me perdoem, não foi intenção minha. Eu falhei, e nunca eu falhei mais convosco. Desculpa, tá? Fiquem bem. Beijo do papai. Papai vos ama. A casa é linda, amor. Meu filho. Vai nascer em duas condições, amor. Vai nascer em duas condições. Está bom ter isso? Foi muito bom confiar em Deus. Amor. 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 que fosse assim, mas aconteceu, eu evitei tanto, tentei, mas não consegui, eles vão ficar bem sem o pai, acho que o fústil isso causa muita dor, muito sofrimento. O pau foi, ajuda, e eu preciso estar em casa, eu vou saber, Eu fico falando com ele agora, tá com Jorge? Eu tô falando com ele agora, eu tô falando com ele agora Tu sabe quem é o que? Tu não fala não dele! Tu já não lembrares de mim? Já não? Nem lembrares de mim? É sua filha! Ah, não sou eu, eu estou grávida de você, Mariana! É uma grávida! Sim, eu estou grávida! Estou grávida dele! Chama ele agora! Ele não está aí! Não está aí onde que eu estou! É aí o que eu estou! É aí o que eu estou! É aí o que eu estou! Fica pra ele não faz qualquer coisa porque eu não odeio as minhas negações! Eu não sou eu, eu estou grávida! Eu sou grávida! E o que você está aí que vem aqui? Eu não vou te ir a seguir no seu filho! Está aí o que eu estou? Eu não sou o que eu estou! Vai, acaba, vai! É isso tudo melhor! É isso tudo melhor! Eu sou a mulher que eu estava no teu marido, mas parece ser muito inocente! Olha, filhona! Ele que me deu-me! Ele prometeu-vos deixar! Ele vai viver comigo, ele vai ser só meu! Ele é o que eu estou! Ele é o que eu estou! Ele é o que eu estou comigo! Eu estou comigo! Você e a sua filha, eu vou criar o meu bebê com o meu nome, entendeu? Isso é o que você merece por ser uma mulher que não dá atenção ao marido. Olha, eu acho que eu vou embora, porque não é tão estranho, eu vou embora. Graças, família. Graças, família. Graças, família. Graças. Graças. Legenda Adriana Zanotto